André, fala pra gente qual que é a importância de conhecer e debater a reforma da Previdência que está sendo proposta pelo atual governo. Bom, primeiro é o seguinte, a reforma ela mexe com todas, ela atinge toda a nossa população e todas as regiões do nosso país. Então, eu acho que a grande importância é essa, da gente entender qual é a abrangência que tem essa reforma que atinge todos. A segunda é o seguinte, o que a gente está falando, a gente está discutindo toda uma rede de proteção social em um país que é extremamente desigual, onde está sendo, além disso, essa proposta de reforma ela está junto de um, que eu chamo de um novo projeto de país, que está levando em consideração a emenda constitucional 95, que é o teto de gastos, ou seja, que vai congelar, já está congelando todos os gastos, as áreas de orçamento, os gastos públicos, saúde, educação, infraestrutura e outras, todas as áreas, a reforma trabalhista, que vai cada vez precarizar mais as relações de trabalho, agora a reforma da previdência, que vai dificultar o acesso das pessoas aos benefícios previdenciários e assistenciais, vai reduzir esses benefícios e mais à frente eles vão querer colocar ainda dentro de todo esse arcabouço, uma maior abertura comercial da nossa economia. Bom, a questão da gente pensar o que eles estão propondo, na verdade não é uma reforma, é uma destruição de todo o sistema previdenciário público, e uma privatização desse sistema. Ou seja, quando eles colocam, eles apresentaram, ainda de uma forma muito breve, que eles pretendem substituir o regime de repartição pelo decapitalização, o que eles estão fazendo, na verdade, é um processo gradual de que você acabe com o regime de repartição para o decapitalização. O decapitalização, na minha análise, eu acho que de diversos economistas da área, dadas as características socioeconômicas do nosso país, todas as desigualdades que temos no nosso país, vai fazer com que as pessoas não tenham capacidade financeira de poupança para juntar um montante de recursos necessários para custear todo o período de aposentados. Logo, e ainda atrelado a isso, a precarização dos empregos e as novas tecnologias. Logo, o que eu vejo é que se essa medida for implementada, nós vamos ter uma grande parcela da nossa população idosa que vai se tornar miserável. Então, eu acho que é muito sério, é um debate muito sério da nossa sociedade. E não só essa medida, também, ao contrário do que eles dizem, não vai melhorar as contas públicas, porque o custo de transição de regime é muito elevado. Então, vai aumentar sobremaneira o déficit fiscal. Bom, eu acho que hoje a gente teve uma exposição aqui de alternativas. Então, a gente tem diversas alternativas. Seja pensar outras formas de financiamento da Previdência Social, certo? Que a gente pode colocar isso em debate. Seja a própria reforma tributária solidária, que é o projeto que foi apresentado hoje aqui no seminário. Então, o que a gente precisa buscar não é aceitar a reforma da forma como eles estão colocando, sem debater os termos, mas pensar se a gente tem que reformar, se a gente tem que aprimorar, se a gente tem que buscar alternativas, e alternativas que melhorem as condições de vida da nossa população, certo? Que foque em um projeto e não só reverter todas essas medidas que estão sendo implementadas e buscar um projeto de desenvolvimento econômico e social que seja inclusivo, que seja democrático e que melhore a qualidade de vida de toda a nossa população, em todas as regiões.